...do canal da Torrigação, olha só, estou aqui com o Lauro, né Lauro? Pessoal, já estou aqui, já cheguei aqui, vou fazer um monte de perguntas para ele sobre esse sistema que vocês vão conhecer, tá bom? Então vamos lá! Lauro, se apresenta aí para a turma. Boa tarde pessoal, eu sou funcionário da Pulsar, nós somos distribuidores de bombas do segmento solar e aqui nós vamos começar agora com três modelos, três fabricantes, fornecedores diferentes. Nós temos o primeiro fabricante, nós denominamos pequeno em relação às outras, mas é um produto da Shurfo, que é um fabricante americano. E é esse modelo? São esses dois modelos, bomba de superfície. Então olha pessoal, bomba de superfície, mas peraí, essa bomba aqui, ela é solar, é isso mesmo? Solar, é solar, tá? Todas elas foram desenvolvidas para serem operadas com energia solar, tá? Essa de superfície, que eu queria dizer, trabalha fora d'água e aqui ela apresenta uma vazão que deve dar em torno de dois mil litros dias. Dois mil litros dias? Dois mil litros dias até 40 metros de MCA. Muito bom, aqui preencher reservatório, é bom, enfim, deve ter um monte. Agricultura familiar. Agricultura familiar é um produto bem indicado para a agricultura familiar. Porque dois mil litros dia, você atende caixa d'água da residência, uma pequena horta, a criação de galinha e eventualmente uma ou duas cabeças de gado. Quer dizer, com dois mil litros dá para você trabalhar bem numa agricultura familiar. Bacana, e aqui é o que? Essa peça aqui é um filtro? Aqui é um filtro, onde você tira a água, dependendo de onde você tira a fonte de água, então é conveniente que use um filtro para que as partículas maiores não vão para dentro da bomba e acabam prejudicando o funcionamento. esse sistema aqui, por exemplo, esse modelo de bomba, apenas uma placa? Apenas uma placa. Na verdade é assim, eu tenho que garantir em torno de 200 watts de potência. Ok. Assim, tecnicamente é o termo que se usa, mas pode ser uma ou duas placas, mas ela vai dar em torno de 200 watts de potência. Muito bem. Bom, as demais, Lauro, além desse primeiro modelo aqui, você falou que tem? Submersa. A Submersa. Também da marca? Shortfall, que é uma subsidiária da Plainter, que é uma multinacional americana. Ok. Vamos lá. Esse aqui muda um pouco, né? Que ela é Submersa. Deixa eu ver se dá para ver ali. E qual que é a característica dessa aqui, que já mudou um pouco? É uma bomba que vai funcionar dentro da água, então pode ser usada em pozos, pode ser usada em cacivas, vai sempre subversa. Não quer dizer que ela obrigatoriamente vá para o poço. Pode ser um tanque, um açude ou uma caixa d'água, ela tem que sempre estar submersa. A característica principal, mas uma grande característica dela, é que eu consigo mandar até 70 MCA. 70 MCA. 70 MCA. Então, pessoal, bastante, né? É profundo. E ela vai ter o que de potência aí? Em torno de 120 watts. A parte de 120 watts. Ela é de 120 watts. 120 watts. Caramba, e qual a vazão dessa aqui que você falou? 2.000 de dia. 2.000 litros disso. Então, essas duas, em termos de vazão, é mais ou menos semelhante. É semelhante porque internamente, praticamente toda a parte elétrica, motor, eles são muito assim. Muda é o alcance, né? Que essa aqui vai... É aí. É a altura manométrica maior e essa aqui, mais superficial. O que a gente chama de muda é um bombeador. Ok. Quer dizer, aquela parte que vai catar água e vai colocar pressão na água. Ah, perfeito, perfeito. Bom, além desses outros dois modelos, nós temos mais outros aqui, nessa marca azul. Que marca seria essa? Só uma característica ainda das bombas da Sharp. Beleza. Poucas bombas no Brasil, elas são auto-escorpantes. O que que significa? Eu posso... Essa bomba pode funcionar a seco. Então, nós vamos fazer aqui pra ver. Tá funcionando. Ok. Ela perdeu a escorpa aqui. Então, não tá saindo mais a água. Ok. Continua funcionando. Quer dizer, é uma bomba que não queima se ela estiver operando a seco. Ok. A escorpa, ela vai fazer... Pronto. Automaticamente, nos escorros, o sistema volta. Muito bacana, muito bacana. Bom, além dessa bomba da Shurf, é o nome certo mesmo, né? Shurf. Shurf. Depois eu vou te passar o catálogo dela. Beleza. Nós temos outros dois modelos. Pode mostrar pra gente? Então, nós vamos falar agora da bomba da Sankey. Quem é a Sankey? A Sankey é um fabricante chinês que usou como benchmark. Ela usou a Grundfos e usou a Lorenz. Quem é a Grundfos? A Grundfos é o maior fabricante de bombas do mundo. E ela é uma multinacional dinamarquesa. Então, o produto que ela desenvolveu, ela mirou nesses dois fabricantes mundiais e simplificou a parte que ela tem de sofisticação. Ou seja, é uma bomba que bombeia a água. Só. Então, essa característica da Sankey. Então, agora nós vamos poder... E ela começou a funcionar aqui. Então, aqui a gente tem... Vou mostrar aqui o ponto da bomba, né? Os rotores, tá? Toda a estrutura dela lá, ó. Dá pra ver que tá escrito aqui o motor, né? A parte de motor, e a parte de baixo, a captação da água aqui no corpo, no meio do corpo, e os rotores que fazem característica de uma bomba centrífuga. Ah, ok. São vários rotores pra dar essa vazia. Aqui seria o motor que tá escrito ali, um cavalo, um HP, é isso? Isso, um HP, essa bomba. 180 VOC, que seria... A tensão. A tensão, 180 volts. O máximo de tensão que ela pode suportar. Ok. O VDC lá, de 80 a 150. Correto. Seria a voltagem média de trabalho. Isso. Entre 80 a 150 volts. Isso, exato. E o RPM dela variando de 1000 a 4000. A 4000, tá? Ok. No momento, ela deve estar com... Deixa eu ver aqui. RPM. Então, tá com 2.400. 2.400. Foi ajustado aqui. Pessoal, muito interessante. É uma bomba aí de um cavalo. E o que ela vai produzir aqui, mais ou menos, de curva? Ela pode chegar a 70 metros de coluna d'água, a MCA, 70 metros. Ok. E ela vai poder... Ela consegue colocar de água 20, 30 mil litros por dia. Por dia. 20 mil litros por dia. Bacana. A Tanquin tem um conjunto de mais ou menos 300 modelos de goma diferentes e que ela vai dar essa vazão em torno de, vamos chamar de mil litros por hora, até mais ou menos uns 20 mil litros por hora. Ah, ok, ok. E para finalizar, nós vamos ter o modelo da Lorenz, um fabricante alemão. Ok. Tecnologia alemã. Todo o desenvolvimento foi feito com a característica de... com a missão de sustentabilidade e eficiência. Então, em termos de tecnologia, barrega uma ótima qualidade de produto, é a bomba da Lorenz. Então, fabricante alemão. Podemos ligar? Vamos ligar aquela ali, ok? E vamos ligar a da Lorenz aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês a captação. É, esse aqui é o volume já bem expressivo, tá? E fale um pouquinho das características, né, do motor e dos demais. Então, esse modelo é um modelo que a gente usa como demonstrador. Então, em termos de produção, em termos de utilização, não tem muita utilidade, porque é uma bomba que vai dar, no máximo, 20 mca. Ok. Mas, assim mesmo, ela, nessa altura, ela tem uma vazão em torno de 4 mil litros hora. Caramba, é muita coisa. 4 mil litros hora. Realmente. Então, assim, para poços bem rasos. É. Tá? Poder ser uma bomba que vai dar. Para o demonstrador, ou quando você tem que recalcar a água de pouca altura, vai ser uma bomba de carro. Dentro da linha da Loritz, eu tenho um bom de carro. Aqui nós falamos 4 mil litros hora. Ok. E 4 mil, eu tenho até 2 milhões de litros dia. Caramba, é muita coisa. Você tem um bom até 2 milhões de litros dia. Muita coisa. E qual a altura que ela consegue bombear a água? Então, a gente tem modelos que vão até 200, 300 metros de coluna d'água. Então, essa é a característica das bombas da Loritz. Muito bacana. Lauro, obrigado, viu? Pessoal, vou deixar o link aqui do telefone dele, do contato, para quem quiser entrar em contato. Um abraço. E aí E aí Obrigado.